Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez aqui, eu acabei de receber a notícia triste aqui que o Cameron Boyce morreu. Então eu vou tentar fazer uma homenagem aqui pra ele no... No Dolly Fire. Então vamos começar aqui. Tentar fazer o mais realista possível aqui. Espero que fique bom no caso. Que ele não tem barba, né? Vou deixar a foto que eu estou usando aí em cima. Vou colocar uma jaqueta. Já que a jaqueta que ele está usando na foto que eu estou vendo aqui. A boca aqui. E as sarnas dele. Acho que tem alguma coisa faltando aqui ainda. Acho que está faltando alguma coisa no caso. Deixa eu ver se é o cabelo. Só pode ser esse cabelo mesmo. Deixa eu mudar a cor do cabelo. Com esse azul aqui. Será que é esse? Vou deixar essa cor de cabelo aqui. Infelizmente não dá para colocar mais sarnas. Só tem essas. Vou deixar essa aqui. E as sarnas dá para mudar de cor. Agora dá para ver melhor. Então vou deixar essas aqui. Sobrancelha de novo. E a boca aqui. Pela foto que eu estou vendo aqui está uma boca enorme. Acho que está mais na cara de ser... Cadê? Será que é essa? Ou é essa? Agora a indecisão aqui na boca. Acho que eu vou deixar essa aqui. Na foto aqui eu não estou usando mais nada. Então aí se vocês tiverem gostado do vídeo aí. Deixem um like aí embaixo. Compartilhem aí a notícia triste aí. Que o Cameron Boyce morreu. O ator da Disney aí. Morreu aos 20 anos. Ele morreu é... Depois de ter uma convulsão enquanto dormia. Ele não sofreu enquanto morreu. Ele não sofreu antes de morrer no caso. Vamos... Vamos aí. Escrevi aqui antes. Cameron. 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 Se vocês tiverem gostado dos vídeos aí. Deixem um like aí embaixo. E aí. Se vocês tiverem gostado dos vídeos aí. Deixem um like aí embaixo.